Uuuuh! Ouuuh! Ai! Quem movil e quem morreu Jamais pensei Entregar nos cair Como o vento que sobrou Sem famílias e canternas No vento é do meu ser E cantar-te que eu não sei dizer bem o que sinto Tenho o ego do que o amanhã terá E não sei como entregar Sem saber o que virá Que sinto é pouco mais Oh, 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 oh E se deixar de ser o sentimento em mim Oh, 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 oh E se deixar de ser o sentimento em mim E se deixar de ser o sentimento em mim Com o vento que sinto de mim Oh, 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 oh E se deixar de ser o sentimento em mim É pisa no mar É chuva no pão É cem No vento é amor Se é paixão Só sei que é bom pra lá Oh, 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 oh E se deixar de ser o sentimento em mim Que é que eu não aguentei Que é que eu não aguentei Que é esta Faz a vida feliz Como um beijo de amor Não se deixe mais perto Que é o momento Que é que eu não aguentei Que é o professor Que é que eu não aguentei 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 Aplausos